Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta segunda-feira. A Advocacia-Geral da União pediu agilidade à Procuradoria-Geral da República na conclusão de investigações. Ao vivo, a repórter Thaísa Dias traz informações para a gente sobre esse assunto. Boa noite, Thaísa. Boa noite, José Luiz. A Advogada-Geral da União, Grace Maria Mendonça, protocolou no fim desta tarde na Procuradoria-Geral da República um pedido para que as investigações em curso no Ministério Público Federal sejam aceleradas e que as contribuições premiadas em curso também no Ministério Público Federal sejam o quanto antes finalizadas, as investigações enviadas ao juízo para eventual homologação e divulgadas por completo. O objetivo é que a avaliação da responsabilidade criminal dos investigados seja feita o mais breve possível. No pedido que também é assinado pelo Presidente da República, Michel Temer, a Advogada-Geral da União argumenta que a ilegítima divulgação de colaborações premiadas conduzidas pelo Ministério Público tem interferido na condução de políticas públicas a cargo da União. Grace Maria cita, por exemplo, as propostas encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional como o novo regime fiscal que estabelece um teto para o aumento dos gastos da União nos próximos 20 anos e a reforma da Previdência, consideradas temas sensíveis para a sociedade brasileira. José Luiz, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Boa noite para você. Um pacote de medidas será lançado para aumentar a produtividade e estimular o crescimento do país. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que as medidas serão anunciadas após a aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos prevista para esta terça-feira no Senado. O foco principal é o aumento da produtividade em todas as áreas, do funcionamento, desde o registro da empresa, desde mudanças estatutárias, desde a questão de pagamento de impostos, racionalização, mudanças, visando tornar todo esse processo mais ágil, mais fácil e mais seguro. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco em São Paulo do Prêmio Líder do Brasil. E é para a capital paulista que nós vamos conversar com o repórter Leonardo Meira. Boa noite, Leonardo. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todo mundo que acompanha a programação da TVNBR. Eu estou falando com vocês ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo estadual paulista. A cerimônia de entrega do Prêmio Líder do Brasil deve começar daqui a pouco em torno das 8h30 da noite. A ideia é reconhecer aí o talento, a competência e também o comprometimento dos líderes do país, tanto nos setores público quanto privado. O presidente Michel Temer é um dos premiados dessa noite. No total, são 48 indicações pelo júri oficial do evento. As empresas são de diversos segmentos aí dos principais setores da economia, incluindo agronegócio, comunicação, construção civil, máquinas e equipamentos e também educação, por exemplo. Ao vivo de São Paulo, Leonardo Meira. Obrigado, Leonardo, pela sua participação. Bom trabalho por aí. Mais de 45 milhões de reais vão ajudar a reforçar o abastecimento de água em Pernambuco. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer em visita à barragem de Jucazinho, no Agreste do Estado, como mostra a reportagem de Paulo La Sálvia. A barragem de Jucazinho já foi o maior reservatório de água do Agreste pernambucano, mas agora está sim, praticamente sem água nenhuma. A escassez atual é resultado de cinco anos de seca na região. A estiagem também levou ao desligamento de três municípios do sistema de abastecimento a partir da barragem. Os doze que restaram, e que deveriam ser abastecidos pelo reservatório, estão sendo socorridos por Carrospipa. O governo federal vai recuperar e modernizar o reservatório. A meta é que ele volte a abastecer com água uma população estimada em 850 mil pessoas no Agreste pernambucano. Para isso, o presidente Michel Temer assinou duas ordens de serviço aqui no município de Surubim, onde fica a barragem de Jucazinho. Uma ordem de serviço liberou mais de 12 milhões de reais para a recuperação da barragem. Essa primeira fase da obra deve estar concluída até junho do ano que vem. A segunda fase ainda vai ser licitada. A outra ordem de serviço destina quase 34 milhões de reais para a construção de uma adutora, que, entre outras funções, vai levar água à barragem. A adutora ligará o sistema Sirigi aos sistemas integrados Palmeirinha e Jucazinho. A obra deve ser concluída em abril do ano que vem. Nós estamos liberando essas verbas, exatamente para consertar aqui a barragem e, ao mesmo tempo, esperando as chuvas. Nós estamos dedicadíssimos a fazer com que, talvez nesses dois anos do governo, penso que sim, nós completemos por inteiro a obra da transposição. Agora, o eixo leste podemos, talvez, inaugurar em fevereiro, março, e o eixo norte logo em seguida. De modo que já são duas obras e depois vamos cuidar dos ramais também, e, especialmente, da revitalização do Rio São Francisco. Nós temos um programa lá chamado Novo Chico, que visa exatamente, assim como o Velho Chico, o Novo Chico visa, precisamente, a revitalizar o São Francisco para ter água de todos os lados. O repórter NBR desta segunda-feira termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras notícias, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto